O pedido de demissão do técnico Ariel Holand mostra que o quão frágil é o futebol brasileiro e a estrutura dos clubes com torcedores, conselheiros, corneteiros, gente que tumultua, que quebra o pau, tem de tudo né, você vê aí que torcedores do Santos soltaram o mojão, reclamaram, protestaram, o técnico meteu o pé, falou não quero, não quero passar por isso, ele já tinha enfrentado essa situação antes, já tinha enfrentado um cenário complicado né, no Independente, foi campeão da Sul-Americana em 2017, vencendo o Flamengo na final, mas passou por muito perrengue lá, foi muito difícil, um clube complicado, as barras né, que são as torcidas organizadas, a versão argentina desorganizadas, no pior sentido possível, elas tem muito poder por lá, o presidente do clube é um cara ligado aos sindicatos, homem muito poderoso, muito influente, mas também não é fácil, então o Holandes chegou ao Santos sabendo como é difícil trabalhar num ambiente assim, né, lá acho até que muito pior do que na maioria dos clubes aqui do Brasil, no caso do ex-clube dele na Argentina, e não quis aturar, tem mercado, tem outras oportunidades de trabalho, o clube está atrasando salário, não pode contratar, perde jogador, enfim, achou melhor ir embora, acho até que ele já deveria avaliar melhor antes de aceitar a proposta, onde ele estava entrando, porque tudo que está acontecendo no Santos já é algo que a gente já conhecia, já sabia. Eu queria sair do assunto do Santos para mostrar para vocês um vídeo, na verdade dois vídeos, que são bem curiosos, mostram a reação dos jogadores do River, do Piauí, que foram hostilizados por um pequeno grupo de torcedores do próprio clube, do River, depois de uma derrota para o rival, o Flamengo, no clássico em Teresina, o Flamengo do Piauí venceu com um gol no último minuto, e aí os torcedores do River resolveram fazer um protesto, o ônibus voltava ali para o CT e tal, voltava para o clube, né, depois da derrota, e fizeram ali, soltaram rojões e tudo, o ônibus vai dar uma ré e depois você vai ver que os jogadores reagiram, na sequência você vai ver que reagiram e partiram para cima. Confira as imagens e a gente volta a conversar já já. O cara é revoltado com o Atlético, com o River. Agui tá doido. Agui tá doido. Correira, menina. Correira, menina. Arrui já. A CIDADE NO BRASIL Pois é, você viu aí, os caras desceram do ônibus e resolveram encarar. É uma situação curiosa, a gente não está aqui estimulando a violência, que saiam na mão, nada disso. Mas às vezes acontecem situações que os torcedores imaginam que têm condição de ameaçar qualquer um, de intimidar qualquer um. Eram quatro ou cinco caras ali achando que podiam enfrentar um ônibus inteiro e correram. Quer dizer, até essa valentia aí é muito discutível, né? A valentia até a página 2. E os jogadores do River não aceitaram, resolveram descer do ônibus e ver se de fato aqueles valentões estavam dispostos a encará-los de fato. Não fizeram, correram, foram embora. Uma cena tanto quanto constrangedora, até patética, né? Mas que evidencia aí o momento do nosso futebol. O Areolã não queria passar por uma situação dessas. Meteu o pé e foi embora. E outros técnicos poderão deixar os seus clubes, né? Independentemente de serem brasileiros ou não, estrangeiros ou não, né? Em função desse tipo de coisa. Se o cara tem condições de se manter, não depende daquele emprego para sobreviver. E sabe que tem mercado, que vai arrumar emprego em outro lugar, outro clube terá interesse em contratá-lo. Acaba optando por deixar o clube. Quem sai perdendo com isso é o Santos. É evidente que o trabalho ainda não era aquilo que se esperava, mas com tantos problemas, reiniciando um trabalho com tantos garotos, o Areolã teria que, pelo menos, contar com algum tempo de trabalho. Nem isso houve. Resolveu ir embora. Não dá para dizer que o técnico está errado. Saudações. Correira, menina. Parou já, ó. Parou já, ó. Parou já, ó. Parou já, ó. Obrigado.